Olá pra você, eu sou Larissa, estou aqui no nosso gabinete pra gente começar uma série muito interessante que continua um conjunto de vídeos que a Gabi já fez sobre psicopatologia e a proposta é também falar um pouquinho sobre psicopatologia fenomenológica, né? Nesse viés, a gente vai trazer um pouco deste livro aqui, que fala sobre a ótica da gestaltoterapia, né? É um livro desse ano, inclusive, do Francesetti, Jane Francesetti é um autor italiano que dá seminários ao redor do mundo e ele foi convidado para transformar esses seminários em livro. Então, essa é uma obra bastante recente e interessante porque ela tem uma linguagem simples, né? E a gente tem falado disso aqui, da importância do simples, da importância... Esse é um dos objetivos do nosso gabinete também, né? De alguma maneira, ajudar a fazer uma tradução de algumas coisas que a gente já leu e conversar com vocês sobre isso, né? Numa perspectiva também, não é reducionista, não é simplificadora, mas é simples de linguagem acessível. Esse é o objetivo. E esse livro aqui que eu recomendo, depois ele vai estar na descrição pra vocês, né? É um livro que também tem essa pegada. Citaremos um pouquinho do Carl Jaspers, né? Que é alguém importante para a psicopatologia fenomenológica. O livro dele, inaugural, é de 63, depois ele foi traduzido várias vezes. Esse aqui que tá na minha mão, por exemplo, ó, é uma edição de 79. E o Jaspers tem uma colaboração também muito importante pra gente falar a respeito da perspectiva que a fenomenologia agrega a ideia de psicopatologia. A psicopatologia, bom, ela nasce junto com a psiquiatria, ela tá lá atrás, ela tá integrada inicialmente à medicina classificatória. E depois, graças à psicanálise, graças a essa obra do Jaspers, ela vai se descolando dessa perspectiva meramente de classificação, ou meramente de adequação da patologia a um conjunto de critérios, embora, a gente vai ver isso, os critérios sejam importantes. E esse livro do Francesetti fala disso, né? O fato de a gente ter uma psicopatologia que começa a ter raízes no movimento humanista, discute essa coisa da excessiva patologização. Mas o que aconteceu é que, por um tempo, a gente acabou confundindo as coisas e achando que, se você tá falando da perspectiva humanista, você não lida com critérios ou você não patologiza nada. Então, esse é um outro polo, né? Se de um lado a gente tem aqui, na ponta, uma classificação muito massiva, feita muito em massa, de outro lado, a gente também não pode negar que estudar sobre as patologias seja necessário. Então, a gente tem, e o livro abre, o autor abre o livro, o livro tem a abertura com um texto introdutório falando disso. Nós temos aspectos de singularização, é o que o Jaspers vai trazer aqui, em cada configuração psicopatológica, mas você também tem os aspectos comuns. Então, se de um lado a gente partilha de uma comunalidade, de outro, e é o que nos interessa, nós vamos tentar entender qual é o aspecto que singulariza aquela pessoa dentro do grande conjunto sintomático que ela tem. Então, a gente precisa lembrar, inclusive, que o DSM é um manual estatístico. Então, se você seguir só o DSM, é facinho de você enquadrar um monte de gente num monte de coisas. Então, a ideia não é essa. A ideia é, inclusive, para fazer o diagnóstico diferencial, você entender o que se repete majoritariamente nos quadros psicopatológicos, mas é mais importante ainda você entender como o seu paciente vive singularmente, de forma única, aquela combinação de sintomas com os aspectos que são dele, da singularidade dele, da parte individual. Eu queria te interromper para dizer que eu entendo que no DSM, a glória e a derrota dele está justamente na estatística, porque é claro que é um livro extremamente criterioso. Sim, sim. Então, o fato, eu achei fantástico você poder trazer essa contribuição nos aspectos que são singulares, nos aspectos que são comuns. Então, para poder chegar aos aspectos comuns, precisou de muita estatística. Precisou de muita estatística e um estudo sobre essa repetição de quadros sintomáticos. Então, não significa que a gente está tratando os adoecimentos como se eles fossem uma mera execução de um conjunto de sintomas. Não se trata disso, mas eles são importantes. Eles são importantes para a gente definir por onde aquela pessoa passeia. E lembrando de uma questão muito importante que o Francesete vai trazer aqui. Quando a gente fala do adoecimento, a perspectiva da fenomenologia, ela não é individualista. A gente vai entender que o adoecimento não é um problema do sujeito, mas é algo que diz respeito à relação do sujeito com o mundo. E aí, o mundo historicamente colocado, situado. O mundo politicamente situado. O mundo culturalmente configurado. Então, é isso. A gente não vai fazer aqui, durante toda essa série de vídeos, a gente não vai fazer aqui a busca dos problemas individualizantes do adoecimento. Quando a gente toma aqui a perspectiva da singularização, não é para culpar o indivíduo. Isso é muito importante dizer. A gente não quer culpar o indivíduo. A gente não quer entender que tem só um problema químico na configuração do cérebro. A gente vai dizer muito claramente para vocês. O adoecimento psíquico, o adoecimento subjetivo, não é um adoecimento do cérebro. Então, fica com a gente, acompanha. Nós vamos discutir também o Dalgela Rondo, que é um autor clássico, né? Que fala sobre os critérios. Medicação, doutora Marta. Exatamente. Aqui tem alguns casos clínicos que a Gabi vai trazer, a gente vai discutir. E porque sim, a medicação, ela te coloca de volta em contato com uma possibilidade de você viver a sua melhor versão. Não é a medicação sozinha que faz nada, mas ela é ferramenta. Assim como a psicoterapia. Então, fica com a gente, que eu acho que você vai gostar. Um beijo. Estamos aguardando o convite.